Sou do fago, comecei, vivo um poema cantado, comecei o que eu inventei, a falar, não posso levar-me, mas punho a alma a cantar, e essa alma chave a escutar-me, jurei, jurei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou, e se vocês não estivessem ao meu lado, então não havia fado, nem fadistas como sou, esta voz, tão dolorida, é culpa de todos nós, poetas da minha vida, é loucura, é loucura, ouço dizer, mas bem que me deixe a loucura de cantar, e de sofrer, jurei, jurei, poetas do meu país, com os da mesma raiz da vida que nos juntou, e se vocês não estivessem ao meu lado, então não havia fado, nem fadistas como sou, e se vocês não estivessem ao meu lado, então não havia fado, nem fadistas como sou, Aplausos Aplausos